Nando, da Banda Municipal, fazendo um trabalho muito legal, o pessoal tá divulgando aí, agora você pode fazer inscrição também para a Banda de Música. Tinha um projeto, aliás tinha não, ainda tem o projeto Educação pelo Tambor, mas agora também você pode se inscrever pra Banda de Música, a gente vai falar com ele a partir de agora aqui na sua Guaicoe. Vamos lá, são doze horas com dez minutos, meu querido Fernando, prazer recebê-lo aqui mais uma vez, boa tarde, como é que cê tá? Boa tarde, Wally. Tô tranquilo, né? Tudo tranquilo, na graça de Deus. Então tá bom. Primeiro, agradecer pela segunda oportunidade pra poder divulgar nosso trabalho. Maravilha, cê tem que voltar aqui mais vezes. Sim, vamos marcar sim, queria agradecer e também, é, dar uma boa tarde para os ouvintes, né? Sim. Fazer a palma de toda a região que tem um belo e maravilhoso dia. Isso é bom, viu filho? E com música, aí a gente tem um dia espetacular, música faz bem pra alma, né Fernando? Faz bem pra alma e pro coração, ô, pro coração, como é bom. É bom demais, bom demais. Mas eu sou um apaixonado pelo trabalho da banda de música e também esse projeto Educação pelo Tambor também é muito legal. O violão também. É uma oportunidade, é, com certeza. E também o violão também. É, aí, no caso, Educação, tem um projeto Educação pelo Tambor, nesse caso, o que que tem lá no Educação pelo Tambor? Educação pelo Tambor é só, é um projeto voltado para a de percussão. Sim. Então eu estudo, assim, vamos falar, no modo que o pessoal entenda, estudo de tambores, né, então vai ter vários tipos de tambores que terão um professor, um profissional que será responsável para ensinar. Sim. Então Educação pelo Tambor está voltado para isso, entendeu? Sim. E, no caso, o violão. Violão. É um projeto que é música na escola. Ah, sim. Esse é um projeto um pouquinho diferente porque atende aquelas pessoas que estão matriculadas na escola, entendeu? É, como é que fala, é condição sine qua non, ele tem que estar matriculado. Tem que estar matriculado, mas o Educação pelo Tambor, não. Então, só para ter ideia, a partir dos 10 anos, nos dois projetos, tá, gente? Então, rapidamente, para falar sobre a matrícula, a matrícula pode ser feita embaixo do palco, lá da Praja de Eventos. Lembrando que a Praja de Eventos, gente, já voltou. Ó, que beleza, hein? Já abriu as portas, tá? Que maravilha. Então você pode comparecer lá. O pessoal faz muita caminhada ali também. Com certeza, sentiu uma falta. Agora vai ter um barulhinho, mais ou menos, na tardezinha, às 18h. Ah, não, mas esse barulhinho é bom, esse barulhinho é bom. É um barulhinho dos meninos do Tambor, se Deus quiser, vai começar. Tá, então a matrícula nesses dois projetos, ah, começou nessa segunda, dia 7, vai até o final do ano, tá? Não tem uma vaga limitada, mas na questão do violão, temos que ter a questão da frequência do aluno na escola, né, e matriculado na escola. No caso do violão, é também na Praça de Eventos? Também na Praça de Eventos, ok? Os dois projetos estão sentados lá, tá bom? Olha só, a questão da banda de música, até a última vez que você esteve aqui com a gente, né, ainda não podia as pessoas fazerem mais inscrição lá, porque não tinha vagas. É isso? Agora abriram vagas? Como é que é isso? Me explica. Assim, vamos lá. Na outra vez, quando eu tive a oportunidade, nós não pudemos abrir porque nós estávamos voltando com o projeto todo estrutural desse programa. Ah, sim, sim. Então, ainda não tinha aquela parte estrutural para atender novas matrículas. Correto. Então, o que que a gente fez? Nós voltamos com aqueles músicos, né, que estavam, que são participantes da banda e começamos a estudar só com eles. Ah, sim. Entendeu? Então, agora que nós estamos com estrutura, agora nós estamos realmente fixados na Rua do Preto, no mês 55, né, gente? O antigo centro do Covid. Certo. Então, agora nós abrimos vagas para novos alunos, entendeu? Só que aí é limitado, né? É limitado, tá, gente? É porque, como diz, né, o espaço não é muito amplo e também a gente não consegue atender muitas pessoas, porque música, infelizmente, é um estudo muito individual, algumas partes. Então, nós temos que se dedicar. Então, nós tivemos o limite máximo que a gente pode ter em uma sala, é só 10 alunos, só para ter vocês. Então, só para explanar, gente, para quem estuda à tarde, tendo disponibilidade de manhã, a única aula só vai ter na segunda, tá, gente? Então, vai ser a aula comigo, né? Na segunda, tanto a flauta doce, como teoria musical infantil e adolescente, tá? Então, segunda-feira, na parte da manhã. Agora, quem estuda de manhã e tendo disponibilidade na parte da tarde, nós estamos abertos de segunda à sexta, né? No caso aí é mais fácil, né? É mais fácil, aí vai mais flexível e teremos duas turmas, tá? Na flauta, nós teremos duas turmas de flauta, que serão dois dias na semana, para cada turma. Sim. E uma aula teórica, nós vamos ter uma aula teórica infantil, uma turma, e uma outra aula teórica para adolescente e adulto. E eu criei uma outra turma ao lado, que eu acho que eu quero frisar bastante essa parte, que é uma turma para músicos de Vazapão. Ah, que legal. Tem tantos músicos, que tem tantos músicos que tocam aqui em Vazapão, mas talvez não tenham o conhecimento teórico de aprender. É que faz diferença, né? Que faz diferença. Às vezes a pessoa sabe fazer, executar. Sim. Mas como que chegou nisso? Isso. A pessoa não sabe. De repente poderia aprimorar mais ainda, né? O que acontece? A habilidade, igual eu comento com meus alunos, para quem já é músico, toca há muito tempo, que tem muitos músicos bons em Vazapão, já tem habilidade. Sim. De adquirir a habilidade. Porém, se ele conhecer agora o conhecimento técnico, eu acho que além da mente abrir um pouco, eles vão tornar verdadeiros músicos. Exatamente. Verdadeiros músicos. É a teoria. Hoje, Maiceiro, eu estava até conversando com o Carlão em relação, por exemplo, a pessoa tem ali, ele tem muita habilidade, o Carlão, com informática, mas ele não fez um curso. Então, o cara tem a habilidade, igual você está falando, mas precisa de um curso para entender a parte teórica da situação. Então, se esses músicos que a gente tem aqui em Vazapalma aproveitarem a oportunidade dessa, o cara se profissionaliza, né? Sim. Então, eu sei, eu quero abrir essa vaga porque eu acho importante. Sem dúvida. Porque nós temos que valorizar também os músicos de Vazapalma. Sim. Então, mas também agora tem que depender, né? Vai ter que querer. Claro, claro. Mas já teve alguma conversa nesse sentido? Você sentiu que teve uma receptividade? Eu fiz isso no ano passado, quando eu comecei lá, eu convidei alguns músicos antigos. Certo. Vou citar o Uberson da Casa de Maria, que toca teclado, o Natan, da Casa de Maria, que toca teclado, o Ângelo, né? Bem conhecido, que toca contrabaixo. Eles foram meus três primeiros alunos. Então, eles foram, só que aí devido a algum serviço, eles não puderam ir mais, mas eu já mandei mensagem pra eles. Ó, o negócio vai funcionar agora. Vão voltar de novo. Então, eu queria abrir essa portátil porque eu acho legal que quando você, que a gente é um eterno aprendiz, né? Tem uma música que fala que a gente é um eterno aprendiz? E é mesmo. Então, o que eles vão aprender vai ficar só pra eles, mas eles vão desenvolver muito mais. Então, eu queria dar oportunidade pra essas pessoas. Só que é assim, gente, é dez vagas e é, infelizmente, o único horário que eu vou ter disponível é de 17 horas até 17,50. Então, atenção músicos aí. Vamos aproveitar essa oportunidade pra você se profissionalizar e faz muita diferença. Nós temos um mercado cada vez mais competitivo. Sim. Né, Fernando? O cara sabe do que tá fazendo, meu filho. Aí você coloca um trabalho aí no seu currículo, ó, eu entendo do que eu tô fazendo. Faz muita diferença na hora de você fazer até, não só uma apresentação, mas talvez essa pessoa com a prática e conhecendo da teoria pode virar um professor também. Sim, sim. Com técnica é diferente. Com técnica é diferente. Então, abre os horizontes aí. Então, eu acho assim, gente, agarra essa oportunidade. Boa. Porque não é toda vez que a gente consegue fazer isso, né? Então, tem uma oportunidade. Então, venham, me procurem, que com a maior humildade eu vou tentar lhe ensinar pra vocês poderem crescer. Maravilha. No caso, Fernando, do pessoal agora, essa abertura de vagas também pra escola de música, José Evangelista. As pessoas, tem um horário que devem procurar? Sim. Tem, igual você falou, vagas, duas turmas pra parte da tarde, uma pra parte da manhã e a pessoa tem até quando pra poder e o que a pessoa tem que levar pra fazer a sua inscrição? Ok, vamos lá, lá. Primeiro, tem que levar qualquer documento de identificação, qualquer um, um xerox e comprovante de residência. A questão dos horários, de manhã, a escola, na segunda, trabalha de sete até... Aí, não, é de manhã, é de sete até as dezessete. Correto. Tranquilo. Aí, na terça, a sexta, a escola abre de onze até as dezenove. Então, a gente tá pedindo pra ir mais ou menos às treze horas pra fazer a inscrição. Procurar a gente que vai ter a senhorita Eduarda Milene, que ela vai ser responsável pra pegar todas as inscrições e fazer esse horário. Lembrando também, aproveitando a oportunidade, as apostilas, gente, vocês vão procurar lá na papelaria Márcia, tá? Vai ter uma apostila da teoria infantil e teoria pra adolescente e adulto. Então, podem procurar lá que lá já tem o material pra poder ser impressa. Tá baratinho, gente. Não tá muito caro, não. Tá baratinho. Não tem limite de idade, não? O limite do... Agora, falei das crianças, é de sete anos pra cima. Ah, sim, ok. Agora, adulto, não tem, não. Não tem, né? Tanto que eu, não sei se eu falei na outra oportunidade, eu já dei aula pra senhoras com setenta anos. Olha só que legal. Que tiveram, aprenderam, aí vieram a pandemia, ficaram com medo, não voltaram mais, mas a gente é aberto para isso. Tem estudos que apontam que a música, ela influencia no aprendizado da escola. Isso é bacana, né, Fernando? Porque a música, além de ter, você tem que ter atenção, né, comprometimento, né? Você tem que ter comprometimento, você tem que ter foco, principalmente foco. Então, querendo ou não, quando você adquire essas três habilidades, nas outras coisas fluem, entendeu? Então, a música tem isso. Sim. É um diferencial. Aí vem a questão depois do sentimento, né? A gente viu que no decorrer desse ano de dois mil e vinte e um, ano corrido pra danar, pelo amor de Deus, ainda enfrentando essa maldita dessa pandemia, estamos vendo novos horizontes, né, apontando, mas vocês não, até que essa covid não atrapalhou muito, porque teve muita coisa, vocês fizeram um trabalho bem legal. Bem. É lindo, por exemplo, eu sei de trabalho que vocês foram nos bairros, na Barra do Guaicoí, muita coisa aconteceu nesse ano, hein, Fernando? Graças a Deus, eu criei, juntamente com os outros indelaradores, a banda em seu bairro. O que significa isso, Arlen? A banda irá fazer um ensaio em locais públicos. Sim. E nós ensaiamos todo o repertório que a gente tá tocando no ano. Então, nós começamos na Praça Américo Martins, lá no bairro Nacional de Fátima, nós tocamos no Coreto da Praça Feijóge, nós tocamos na rodoviária, também nós tocamos na estação ferroviária do Buritismo Mulata. Sim. E fizemos algumas apresentações que não eram desse projeto, igual nós fizemos no Natal Municipal Luz, né? Nós tocamos lá na Barra do Guaicoí, na Buritismo Mulata e aqui em Vazapó. E nós tivemos alguns outros eventos. Graças a Deus, por incrível que pareça, nós tocamos bastante. Realmente. Tocamos bastante. E o grupo focado é um grupo reduzido pra esse começo de trabalho, mas bem focado na questão das habilidades e fluindo. O que é o mais importante, porque a gente tem que entender que a banda tem que tá tocando. Isso é um patrimônio imaterial de Vazapalma. Então, nós temos que tá tocando. E músico quer o quê? É tocar. Claro, claro que sim. Tocar e, ô gente, vamos lá. Quando for, aplaudam, que isso faz uma diferença pros músicos, tá gente? Ah, mas não tem dúvida nenhuma. Isso aí vai, tá, de alguma maneira, tocar a alma do músico. Se você tá ali tocando e a pessoa tá ali olhando, será que tá dando certo? Será que não tá? Movimenta! Vamos aplaudir que faz muita diferença. O pessoal tá perguntando aqui, ó. No caso aí, Buritidas Mulatas, tem vagas? Vagas, flauta doce, violão, violino e teoria? Tem? Sim, sim. No Buritidas Mulatas tem o nosso professor Eliezer. É, esse cara aí é bom, viu? Então, ele tá com o projeto, a escola lá. Podem procurar o Eliezer, que tem vaga sim. Muito bem. Procurar o Eliezer. No caso de Buritidas Mulatas, tem que ir onde lá? Fica na estação ferroviária. Ah, na estação mesmo. A escola tá na estação ferroviária, tá gente? Muito bacana. E aí, facilita também o pessoal que já tá lá, pra não precisa se deslocar até aqui, né? Sim, sim. Muito bacana, viu? Esse projeto é legal. Aproveitando, Eliezer, a gente também tá tentando, a gente vai conseguir esse ano implementar a extensão. Igual nós fizemos essa extensão de Buritidas, nós iremos fazer uma extensão também lá na Barra, tá gente? Então, o pessoal da Barra, acalma um pouquinho, nós estamos vendo a questão da logística. Mas nós iremos também levar a flauta doce, levaremos também a educação pelo tambor, o violão. Nós tentaremos levar o máximo de projetos pra lá. Então, aguarde um pouquinho que a gente tá fazendo a parte logística e também tá com projetos, fazendo as pedras grandes, educação pelo tambor e o violão também. Que nós então queremos expandir os projetos pra tentar atender todo mundo. É isso aí, eu falo e repito, eu acho que é importante a gente colocar as crianças pra ter essa habilidade musical, vai abrir a mente, vão tirar esses meninos, só fica ni joguinho. É igual, teve um ouvinte nosso aqui, é celular. Teve um ouvinte nosso outro dia aqui que nós perguntamos o que que ela, se ela fosse pedir alguma coisa pra Deus e sabesse que a resposta era sim. Ela falou assim, eu queria pedir que acabasse esse jogo, esse jogo miserável que só faz os meninos ficarem no telefone o tempo todo. Às vezes, as nossas crianças, elas estão de alguma maneira levando um prejuízo lá pro futuro. Sim, é um grande prejuízo. Então, se a gente puder realmente valorizar cada vez mais, né, a nossa banda de música, os nossos futuros músicos, papai e mamãe incentivar aí, vai meu filho, vai ser bom. E depois, você pode falar comigo aqui o resultado. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente pode pegar essa garotada, não só a garotada, como você falou, tem pessoas lá. Não tem idade. É, já na terceira idade pode ir lá e vai, enfim, tem uma ocupação pra mente. Sim, sim. Tem ditada aí que fala disso também. A mente vazia é oficina do capiroto. Então, as pessoas têm que ocupar a mente e com música. Vou falar com você, muito bacana, viu, Fernando? Então, vamos implementar, igual eu falei da outra vez, você lembra que eu falei, gente? Tira o celular, tira o tablet e dá um instrumento musical pro seu filho. Exatamente. Vamos pegar essa hashtag aí, ó, instrumento musical, fora celular. Vamos lá, vamos implementar isso aí que vai dar certo. Tenho certeza. Legal mesmo aqui. A nossa audiência, o Ricardo tá falando aqui, ó. Gostaria de saber com o mestre, com o Fernando, gostaria de fazer parte da banda. Eu já toquei na banda em Corinto e, no caso, eu tocava lá saxofone alto. Ele tem o instrumento também. Como é que faz, no caso aí do Ricardo? Aparece lá. Aparece lá, Rua Preto, número 55, Planalto, Antigo Centro Covente. Procurem, me procurem lá que nós vamos encaixar. Aproveitando a brecha, então. Sim. Vamos lá. Eu também o quero, vou pedir à população de Vazapalmas, músicos de Vazapalmas, se você tem esse dom e já sabe tocar algum instrumento de sopro ou percussão, apareça na banda. A banda tem vaga para todos os instrumentos de sopro e de percussão. Então, apareçam que eu ficarei alegre e feliz e também nós vamos aumentar o nosso grupo, entendeu? Só lembrando, eu só tenho que ser pessoas comprometidas. O trabalho lá é um trabalho muito sério, então tem que ser aquelas pessoas que realmente querem ir lá tocar e tocar pelo amor, entendeu? Muito bom. A banda lá é por amor que a gente faz as coisas. Então, venham, por favor, apareça. Quanto mais qualidade melhor, eu acho que a gente pode dar um salto aí de qualidade. Não tenho dúvidas em relação ao trabalho que já está sendo feito, que é legal, que realmente merece aqui o nosso reconhecimento. Mas o que puder fazer para inovar e levar realmente para mais pessoas, bacana, viu, Fernando? Parabéns aí pelo trabalho. Depois você volta mais aqui para a gente bater aquele papo. Eu que agradeço, agradeço a oportunidade. E quando tiver, é só chamar quem estiver aqui e esclarece a população. Que maravilha. Que a banda está funcionando, gente. Só um recadinho antes. Sim, claro. Gente, o projeto A Banda e Seu Bairro é o seguinte, é igual eu falei. É a banda tocar no seu bairro. Eu falei locais públicos, mas pode ser qualquer local. Então, se você, do seu bairro, quer que a banda toca, procura a banda que nós iremos. Nós já estamos começando a fazer a agenda desse ano. Então, esse projeto a gente vai tocar uma vez no mês. Procure a gente que a gente irá tocar no bairro que você quer, em qualquer local. Não precisa ser praça. Nós tocando praça porque eram coisas que já tinham estrutura. Sim. Mas se você tiver um local com estrutura, nós iremos tocar. Entendeu? Muito bem. Porque... Aplaudam, ó. É. Aplaudam porque essa turma... Aplaudam que isso ajuda. Faz diferença, viu? Ajuda. Faz diferença. Valeu, Fernando. Obrigado, viu? Obrigado a você lá. Boa tarde pra todos os ouvintes. Maravilha. Tá aí o Fernando, nosso queridíssimo, nosso mestre, querido, maestro da banda de música aqui de VZP. Daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí, não. Não. O Alemarques. Felipe Barão. É safado amplificado. Ele é ele. Eu sou eu.